MÚSICA Quero saudar, cumprimentar toda a nossa população de governador Valadares, da nossa região, nesse momento importante, nesse início de ano, ano de 2013, comemorar com a nossa população a celebração de conquistas importantes que tivemos no ano anterior. Mas é importante também, agora em 2013, comemorarmos o aniversário da nossa cidade. São 75 anos, podemos dizer, que a nossa cidade está comemorando uma idade da emancipação política, da emancipação, ou seja, dos seus 75 anos. Por isso, parabéns, governador Valadares, parabéns toda a região do Vale do Rio Doce, que tem essa cidade importante, que nós podemos considerar que é a nossa capital do Vale do Rio Doce. Por isso, como deputado federal, quero participar e estou participando desse momento importante de toda a nossa região, sobretudo a nossa cidade, de governador Valadares. Um grande abraço, parabéns, do deputado federal, Leonardo Monteiro. Obrigada, deputado federal, Leonardo Monteiro.